A bandeira do repente nordestino oferecer a Joselito, a Oscar e a todos os familiares aí no cinto apertado, provavelmente de Canguleira, Oscar e Orlando. Música Deus me deu esse direito de uma viola tocando, repente improvisar, cantar sem nenhum defeito, fazendo repente aceito, como um dom que é divino. Na minha voz como um hino, passando em toda a ribeira, onde eu vou levar a bandeira do repente nordestino. Música Eu me criei nesse eixo pra levar minha bravura na defesa da cultura e é isso que tem feito. Com uma viola no peito do jeito desse querido, igual Diniz e Turino e Vanil de Oliveira, onde eu vou levar a bandeira do repente nordestino. Visito qualquer lugar pra onde eu for convidado, o repente vai cantado no intuito de agradar. Com cultura popular e a viola que me afim pra meu ladão pequenino, volto sempre com a feira e onde eu vou levar a bandeira do repente nordestino. Música A cultura é do sertão, eu defendo e boto preso, onde subo e onde desço é de viola na mão. Música Vivo nessa punição desde o tempo de menino, porque de repente é meu hino e a bandeira é minha feira, e onde eu vou levar a bandeira do repente nordestino. Música Todos os dias do ano com a viola em meu peito, Esse meu trabalho é feito sem passar nenhum engano. Lembrar João Paraíba do ano com a bandeira do repente nordestino. Música A cultura popular que eu faço todo dia, A arte da cantoria que pra mim é exemplar, Quem vier é discriminado e apanha, tira um fino, Porque é desde menino que eu faço dessa bandeira, Quando eu vou levar a bandeira do repente nordestino. Música Quando o tom que é verdadeiro, Pra onde o povo me chama, Quem me escuta não reclama, Porque veio um violeiro, Que respeita o companheiro, E que pede a Deus divino, Pra me inspirar no destino, De ajudar a vida inteira, E onde eu vou levar a bandeira do repente nordestino. Programa A Hora do Repente com Rogério Belezes e com João Lídio.